VINCE! 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 Eu vou te dar uma vez, eu vou saber que tu agora é hoje! DEMENISAAAAA! Olha, eu vou te dar uma vez aqui, meu amor! É! Eu vou te dar uma vez aqui! Eu vou te dar uma vez aqui! Eu vou te dar uma vez aqui! Eu vou te dar uma vez! T Putin pode falar assim! É! É! E aí E aí E aí E aí E aí E aí posso confessar uma coisa, eu estou apaixonado eu estou apaixonado por quem? por vocês, eu estou apaixonado por vocês 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 Amém. 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 Muito obrigado. Não sei o que é amor. Foi um prazer cantar para vocês. Cante aqui todo o rosto. Amém. Amém. Amém.